O melhor dos que já vieram todinho não é puxar saco, não é nada, a gente está vendo, a gente não é cego, foi você, Valcunha, e quero que a senhora seja sempre desse jeito com a gente. Então eu quero parabenizar o trabalho de vocês e dizer que nós, como gestão, estamos à disposição para ajudar naquilo que estiver necessário. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma